Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho e agora a gente vai dar continuidade à série Dicas do Andarilho. Teremos mais um episódio para que você possa se desenvolver com dicas práticas e objetivas na sua vida pessoal e profissional, ou seja, naquilo que você quer ser como pessoa e naquilo que você quer ter como carreira. Vamos lá? A terceira dica que está dando na sua série de Dicas do Andarilho aqui é sobre a negociação, sobre negociar. Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é que todo mundo em algum momento da vida deveria trabalhar como vendedor. É uma coisa muito gratificante para você porque te ensina uma das habilidades mais importantes da vida que é a de negociação. E às vezes a gente pensa assim, a negociação é apenas para quem trabalha com isso e na verdade não é, entendeu? Negociação é uma coisa que funciona para todas as pessoas em todos os momentos da vida. Então, primeiro, todo mundo trabalha com vendas em algum momento, mesmo sem perceber. Então, se você nunca foi um vendedor ou não tem interesse nenhum, tem até um medo da profissão, como acontece às vezes, de ser vendedor, não tem esse interesse de vender algum produto ou serviço, tudo bem. Mas vamos supor que você é um autor de livros. Você precisa vender a ideia para uma editora e depois você precisa que seus livros vendam. Vamos supor que você faça um filme. Você precisa vender a ideia de que aquele filme é bom para a tua audiência. Se você constrói algum produto como empreendedor, você precisa vender aquela ideia para investidores. Se você tem algum projeto, por exemplo, vender a sua imagem para uma entrevista de emprego em qualquer outro ramo. Vender a tua apresentação, vender o teu valor, vender o teu marketing pessoal. Você como pessoa para que você possa se tornar um profissional para alguém. Então, negociar é uma coisa que todo mundo precisa saber fazer. E quanto melhor você puder negociar, melhores serão as oportunidades que você conseguirá. Porque você consegue definir aquilo que você espera, você consegue imaginar mais ou menos o que a pessoa espera daquela negociação e tentar criar uma situação em que ambos ganhem, em que ambos consigam recuperar valor, ganhar valor daquela negociação. E quando você tem essa visão de negociador, essa visão de negociação, você vai entender que existem alguns poderes que afetam aquilo. Por exemplo, quem tem a maior hierarquia, quem tem mais tempo, quem tem aquilo em mãos, quem tem a pronta entrega, quem tem mais velocidade, quem tem maior qualidade, quem tem mais moral naquilo, quem tem mais influência naquela negociação. Esses poderes, eles afetam os lados da negociação. E aí você consegue trabalhar entendendo o que a pessoa quer. Se você souber o que você quer, primeiro você entende o que o outro lado quer. Entenda o que a pessoa espera, o que o outro lado da negociação espera de você. Tenta formular um resultado, criar um contexto em que ambos os lados consigam vencer, como já falamos, sobre a ganha-ganha. E dessa forma você facilita as situações da vida com negociação. Isso vale para tudo, entendeu? Desde quando você negocia o local que você vai viajar nas férias com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos. Quando você negocia uma questão da mesada com o teu filho, ou uma questão de um empréstimo com os seus pais, ou um auxílio para a sua faculdade. Quando você negocia o preço de aluguel, quando você negocia qualquer coisa na vida. Quando você entra em uma loja e pede descontos, mesmo que você não seja o vendedor, você está negociando. Então é muito importante saber, manter a calma e lidar com aquilo racionalmente. Porque quanto melhor for a sua capacidade de negociação, melhores serão os resultados que você vai encontrar. Facilitando esses momentos de conflito, não conflito de briga, mas um conflito de interesses ali no caso, com outras pessoas ou determinadas situações. Muito obrigado pela sua presença e pela sua atenção neste vídeo. A Universidade da Arílio está aqui para que você possa se desenvolver pessoal e profissionalmente. Então aproveite cada um dos nossos conteúdos gratuitos aqui no YouTube. Conheça os nossos cursos gratuitos ou não no Udemy. e prepare-se para subir de nível com a nossa troca de conhecimento. Até a próxima!